A primeira experiência vocacional missionária nacional Pés a Caminho, realizada em Manaus, conta com o apoio das Pontifícias Obras Missionárias, da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, da Conferência dos Religiosos do Brasil, do Conselho Missionário Nacional de Seminaristas e a Juventude Missionária. A experiência segue até o dia 17 de janeiro. Luciana Martins tem os detalhes. Dom José Ionilton, bispo da Prelasia de Itacoatiara, no Amazonas, participa da primeira experiência vocacional missionária nacional Pés a Caminho, que tem como tema Enviados pelo Espírito até os Confins do Mundo e o lema Cristo Aponta para a Amazônia. Está sendo presencial, está acontecendo na Arquidiocese de Manaus, na Diocese de Coari e aqui na nossa Prelasia de Itacoatiara. A abertura, o envio dos missionários aconteceu sexta-feira, passada, dia 6 de janeiro. Vai em Manaus, houve uma celebração com todos os missionários presentes. Depois eles foram distribuídos para essas três áreas de atuação missionária, Manaus, Sari Arquidiocese, Coari e Itacoatiara. Dom José Ionilton explica que os jovens foram divididos nas três áreas de atuação. Os missionários são enviados para comunidades ribeirinhas, urbanas e de estrada. E aí, eles, nessas comunidades, vão fazendo visitas às famílias, orações, fazem celebrações, sempre à noite, mais precisamente. Encontro com os jovens, encontro com as crianças, visitam os doentes, visitam os hospitais. Fazem toda essa atividade e aproximação nossa da igreja, das pessoas que estão nessas localidades. O encontro reúne seminaristas diocesanos e religiosos, padres, diáconos, bispos religiosos e membros da juventude missionária. Ao todo, são cerca de 280 missionários e missionárias de 94 dioceses dos 19 regionais, além das congregações religiosas. A ideia, o nascimento desse projeto, foi a partir também de um apego do Papa Francisco, na querida Amazônia. Ele disse que os bispos deveriam fazer um trabalho com seus seminaristas para que eles se despertassem para a atividade missionária. Então, em resposta quase a esse apego, nasceu então essa ideia. Esse é o plano de fundo, favorecer esse despertar vocacional para a missão. E, é claro, o outro objetivo é fazer a gente também ter oportunidade de visitar mais as comunidades. Comunidades que passam, às vezes, um tempo sem receber um sacerdote. Tem também padres, eu falei seminaristas e estudantes da vida religiosa, mas tem também uns 20 padres que vieram também, aceitavam. Estão aqui fazendo missão esses 10 dias aqui na nossa região. A missa de encerramento será presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, no dia 16 de janeiro, às 18 horas. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão.